Salve, salve galerinha da CrocsGames, tamo junto novamente para mais um vídeo, eu sou o Alguicrocs e hoje estou trazendo para vocês mais um jogo novo, que eu fiz uma enquete aí na comunidade do canal, falando sobre esse game e um pouco desse game, se a galera queria ver esse game por aqui, e muitos já falaram assim, ah quero ver sim com certeza e tal, então estou trazendo para vocês as primeiras impressões, deste game, que é The Seven Deadly Scenes, acho que é assim que se pronuncia, não sei porque eu sou péssimo em inglês, mas é baseado no anime dos Sete Pecados, que tem aí já em algumas plataformas, já está disponível em algumas plataformas para você assistir esse desenho, é muito irado assistir a primeira temporada, muito bom mesmo, e o jogo promete, já fiz aqui, estou no level, cadê meu level aqui, nem sei qual level que eu estou aqui, Enfim, estou no level aqui já, deixa eu dar uma olhada se está mostrando aqui meu level, ainda não mostrou, ah meu nível de jogador, tá, enfim, já estou no levelzinho aqui, acho que o level 5, ranking, no caso é ranking, né, ranking 5, é, já fiz uns tutoriais, aqui algumas batalhas, tutoriais que são obrigatórios do jogo, E depois você vai fazendo algumas missões, então, vamos explicar mais ou menos como que funciona esse game, eu já habilitei várias coisas aqui, tá, então, logo no início você vai passando aqui pelo, tem um mundo aqui, né, vou mostrar para vocês aqui o mundo, É, deixa eu mostrar aqui para vocês, acho que, você começa aqui atrás, né, cara, ó, próximo da vila aqui, você começa aqui, e você vai caminhar até a vila de Vânia, acho que é assim que você fala, tem as batalhas, tem as missões que você vai fazendo, é igual, realmente é igualzinho ao anime, tá, quem não assistiu o anime ainda, assiste que vale a pena, Ou anime, né, não sei como é que, cada um fala de um jeito, enfim, aí você vai aqui com, né, com o chapéu de javali, que é o barzinho dele, então, que você começa, faz umas batalhazinhas, depois você vai, é, sumonar seus heróis, né, vai invocar seus heróis, que é na loja de sorteio aqui embaixo, ó, tem aqui, você abre aqui o sorteio, e vai pedir aqui para você vir justamente aqui, para poder sumonar os seus heróis, Eles vão pedir para você sumonar 30, para gastar 30 de diamantes e sortear 11 heróis, né, é, então, tem as graduações de cada herói, tá, galera, então, tem aqui, ó, é, sortear heróis, inicia sua aventura, tal, 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 aí tem outro aqui, outro tipo de herói para você sortear, tá, que é com a moeda diferente, já é, já sorteio heróis com a grade maior, né, que é SR garantido, SSR, né, que é um, uma grade dele, mas é um rank dele, mais evoluído, Tem aqui o sorteio de raça, né, que aí, pode ser até heróis de grau UR, SR, SSR, enfim, são alguns graus que você pode estar obtendo, né, o máximo, ou até os mais fracos, e tem aqui outro também, que é de sorteio de raça 2, que é demônio, fara, deusa, aqui é humano, gigante, desconhecido, E tem o sorteio de heróis de grade humana, né, no caso, raça humana, e o grau de SR e SSR, tá, então, também é dividido por raças e grade, né, ou grau, no caso, aqui fala grau Eu fiz o meu sorteio, peguei alguns heróis, vou mostrar aqui para vocês, é, de cara, você já começa com Meliodas, tá, e a Elizabeth, Elizabeth, ou Elizabeth, enfim, Hank e Elizabeth, né, que esses, que esses, eles dois batalham junto, um personagem só, e o Meliodas aqui, que eu já dei uma, uma evoluída nele, já troquei a roupa dele também, ele tá assim, porque ele trocou de roupa, vou mostrar para vocês como é que faz, tá, Enfim, aqui, é, como vocês estavam vendo, tem vários heróis, é, você vai sorteando, né, então, você vai obtendo aqui heróis melhores, tem a afinidade, né, que é, que, no caso, são essas bolinhas aqui, tem uma bolinha verde, azul e vermelha, é aquele mesmo esquema A vermelha é forte contra verde, verde é forte contra azul, e azul é forte contra vermelho, enfim, no caso, é força, acho que aqui seria PV, aqui velocidade, né, que tá uma botinha aqui, na marcação de cada bolinha aqui em cima São as, as afinidades do herói Então, é, básico, né, isso aí é básico em cada, cada jogo, né Então, vamos lá, deixa eu abrir o Meliodas aqui É, vamos lá, Mestre Meliodas, né, é o personagem, é, ele não tá, não tem nada despertado ainda, tá com zero de estrelas, tá num level máximo, eu posso despertar ele já, praticamente O atributo dele é velocidade, como eu tinha dito, que é a afinidade dele, mas é atributo, então, aqui já é outro tipo de nome que dão Que é a velocidade, que é essa bolinha azul, a raça dele é demônio, tá Aí, ele tem a classe de combate, o ataque, a defesa e o PV, beleza Tem tudo isso aqui, e afinidade, nível zero, deixa eu ver se eu consigo botar mais aqui É, afinidade, pra aumentar a afinidade, tem que dar cerveja, tá vendo Vai aumentando, vai aumentando, deixa eu aplicar, ó, vou dar mais 300 pontos de afinidade pro herói Então, ele vai ficar mais forte, eu acho, ó, recompensa conquistada, afinidade, beleza Aí, ganhei uma recompensa aqui Isso é tipo, no Sight Say Awake, né, tipo aquele negócio de amizade também, que vai evoluindo e vai desbloqueando algumas coisas do cavaleiro, né Aqui já é, você vai ganhando algumas recompensas Que são o que? Por exemplo, além de você ter o personagem aqui de evoluir ele, você pode evoluir ele aqui, tá Vai evoluir, tá, SSR, ó, tá vendo, ele vai já mudar de grau, tá, nesse esquema aqui Mas tem que conseguir esses itens, né, e pagar 50 mil de moeda aqui pra poder evoluir Eu não tenho os itens ainda, então, pronto, você pode evoluir, você pode despertar a estrela, ó Que é nesse esquema aqui, ó, posso despertar uma estrela aqui, né Só que eu tenho que ter itens também Eu não tenho nenhum item ainda, eu comecei hoje esse jogo Enfim, hoje, né, praticamente Você pode fazer a melhoria, que no caso é subir de level Ele tá no level 80, ele é o level 40, tá Tá no level máximo Aí agora eu só posso aumentar o grau dele Aí aumentando o grau eu vou poder evoluir ele mais Não sei se aumentar a estrela também ele vai poder evoluir Enfim, tem isso de, pra fazer, pra aumentar a força dele Também tem equipamentos, tá Aí eu equipei alguns equipamentos Aí vai ter aqui as grades, os graus de cada equipamento É, tem, enfim, tem N equipamento Tem equipamento de ataque, tá De defesa, de vida, de concentração De poder, de olho da mente, enfim Tem cada, tem vários elementos aqui de equipamentos Cada equipamento tem seu grau e seu elemento, né No caso, é, ou seu atributo, vamos botar assim No caso aqui, ele tá usando esse aqui, ó Que é ranking C, é ataque 110, dá 110 de ataque É, e aumenta o conjunto de 10, 20% de defesa, tá No caso é um bracelete É C, eu posso trocar por esse aqui Que vai dar, ó, vai aumentar mais 40 de ataque E vai, um conjunto de 4 desse, dessa mesma coisa Que vai aumentar mais 20% de ataque No caso dele, como ele é um cara de velocidade Eu prefiro que ele tenha mais ataque, né Ainda não vou fazer análise nos personagens Porque não tem fundamento agora De fazer análise de personagem Mais pra frente eu faço Enfim, então tem todo esse tipo de coisa aqui Pra você poder tá aumentando E se eu não me engano Acho que cada equipamento também pode fazer a melhoria Tá vendo, ó Você pode melhorar o equipamento Você vem em melhoria aqui do equipamento Cliquei aqui, tá demorando um pouquinho Ah, vai explicar Que eu não fiz ainda Aí ele só explica Tudo ele vai explicar, cara Tudo o jogo vai explicar direitinho Pra deixar você bem ciente do que vai fazer Tá, e é tudo em português, então Aí você ganha os materiais de melhoria, tá Também, ó Tá explicando que você ganha material E pra fazer a melhoria tem que É ter material pra fazer, né Ó, ganhei uma recompensa aqui Por causa do tutorial Aí a taxa de sucesso é de 100% Deixa eu fazer a primeira melhoria Só pra ver aqui Como é que funciona, ó Fiz a primeira melhoria, né No objeto Aumentou pro 73 de defesa Show 100% Fechei Então ele ficou mais um Creio eu que deve ter mais 10, né Tem uns bônus que vai abrindo depois Enfim, então você pode também aumentar O nível, né Fazer uma melhoria no objeto E equipar Esse objeto, né Vou colar aqui Que eu botei nele, mas Esse colar não presta Tem também A parte do armário É, isso aí Parte do armário É onde fica as roupas dele No caso, skins novas, né Cada skin também tem Seu bônus, tá Por exemplo Eu tenho aqui a skin de roupa Ele vem com essa Tá Que é a normal dele, ó No Meliodas É, defesa 70 E resistência em 1% E tem essa skin Que eu equipei nela Que é esse É a armadura dele, né É, aumenta a defesa em 180 Resistência em 3% E resistência crítica em 1% Tá Então também vai aí Ajudar o seu personagem A ficar mais forte Tem também Skin de arma, tá É, e grau Cada arma tem seu grau Então tem essa primeira aqui dele Que é o grau SR E É, da sete de ataque E dano crítico Tá vendo Então eu botei a outra Que eu tinha aqui também Que eu ganhei, né Que é a outra espada aqui dele Vai fazer o mesmo esquema Que é a armadura Basicamente é um conjunto Que essa armadura, né Que aumenta os ataques em 180 É, aumenta 3% de perfuração E chance de criticar em 1% Vai aumentar aí No teu personagem E tem também O item cosméticos E no caso aqui São penteado Né Deve ter boné também Barba Boca de pato Aqui no caso Vai ficar muito engraçado Esse jogo vai ficar muito engraçado E muito legal pra você jogar Porque são muitas coisas diferentes Né Pra você ter Olha só Você pode ter o cavaleiro O cavaleiro não No caso personagem Igual ao seu amigo Porém Diferenciado com as skins E sistemas de cosméticos Aqui Deixa eu Voltou aqui Enfim Então Cada personagem Vai ter seu skin E seu O seu Seus coisas Tá, cara Tudo Cada personagem tem seu skin Diferente Arma diferente Tá Esse herói Esse aqui no caso Não possui arma Tá Eu peguei aqui Aí no meu No sumo que eu fiz Eu peguei um SSR Tá Que foi o King O rei das fadas Ele magro, né No caso dele aqui O atributo já é PV Da raça fada Deixa eu Ir aqui no equipamento Acho que ele não equipei nada Tá vendo Não equipei nada nele ainda Vou fazer um equipamento Recomendado aqui Que aí vai automaticamente Vai equipar Beleza Vai aumentar um pouco A força dele e tudo mais Deixa eu ver se eu tenho Aqui Armário dele Ver se tem alguma roupa diferente Acho que não tem nada dele ainda Tem nada dele ainda Não tem nada Então O jogo ficou bacana Nessa parte já ficou irado Você pode modificar As roupas dos personagens Pode modificar um pouco Vai ficar legal pra caramba Tá Então Tem o grau aqui R SR Por enquanto E SSR Foi os graus Que eu vi Não sei se tem outros Aqui Tô vendo Igual SSR também Se tem outro Abaixo disso Tá Eu acho que talvez Não tenha Mas enfim Se tiver também Vai ser muita importância Então Nessa parte de herói Pra evoluir ele Tudo mais Você melhorar Cada herói Você vai lá E Pum Faz aquele esquema Que eu te falei Acabei de mostrar E tem como se definir A sua equipe No início No início aqui Você vem com dois Depois você pega Vai pra três e quatro Tem esse substituto Aqui Tem o PVP Festival de luta Vesio Que ainda não Talvez pode ser Quando você for A partida amistosa Você for fazer uma batalha Enfim Carregar a equipe Definir automático Tem aqui o esquema Então você tem Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 Você pode montar Até 5 equipes Com personagens diferentes Pra você tá batalhando Em PVP Principalmente Às vezes você mudar Precisa ficar mudando Um por um Pra mudar o herói É Só você clicar nele aqui E escolher Qual o herói que você quer Esse substituto aqui Se eu não me engano Eu não tenho certeza ainda Porque eu comecei o jogo Agora há pouco tempo Se morrer um Desses personagens Ele vai entrar no lugar Tá Se eu não me engano Enfim Deixa eu até tirar Esse substituto aqui Porque Ele não é muito bom Vou botar ela No lugar dele Que é SR Tem agora A nossa gigante No lugar dele Substituto Vou botar Trocar com a Com a Elizabeth Troquei com a Elizabeth Que deixei ela Como substituto Porque Eu tenho agora 3 Com Atributos Diferentes E às vezes É melhor Beleza Fechou essa parte Dos heróis Vamos aqui Rapidinho Ah sim Vamos aqui Na taverna Aqui no início Você vai ter Que para falar Com a Elizabeth Você pode trocar A roupa dela Pode dar presente Para ela Use equipamento Estatístico de heróis Tem missões Para você fazer Aqui tem a missão Em cima Ali Por exemplo Vou conversar com ela Aqui Para eu ver melhor Você pode trocar A roupa dela Também aqui De aparência No bar Você pode dar Um look Mais perto Eu não vou usar Não Por causa Que está no emulador Não pode se Isso aqui Está aparecendo Aqui Está me atrapalhando Deixa eu esconder Isso aqui Beleza Esconde Tem presente Aqui Por exemplo Gostou Tomara que goste De presente Já vai te dar Sempre uns presentinhos Vira e mexe É bom conversar Com os personagens Te dando uns presentinhos Já adquiri No caso E você pode dar Um presente Para ela Também No caso Aqui Que é Uma tiara Uma fita de cabelo Perdida Você tem que achar E entregar para ela Para aumentar A afinidade dela Aqui dentro Do chapéu de javali Que é o seu bar Seu restaurante Você pode cozinhar Também Cozinhar Algumas refeições Se tiver Ingredientes Igual eu cozinhei Aqui Botei uns ingredientes E vou cozinhar Uma refeição Aí ele faz Uma refeiçãozinha Essa refeição Você pode equipar Na batalha Tá Ó Fiz uma torta de carne Com legumes Legal Pode equipar Na batalha Para poder Tá Aumentando Sua chance De vitória Enfim Esse aqui Também Aqui é o Han Que é o Porquinho Aqui ele fala Sobre as missões Que tem que fazer Uma missão De amizade Alcanço O nível de amizade 3 com a Vila de Rani Para desbloquear Algumas coisas Eu posso também Trocar a aparência Dele Posso trocar A aparência Do Do bar Cara Tá Ó Enquanto aqui O piso Por exemplo Posso comprar Aqui um piso Diferente Vai aumentar Em 5% Experiência De porção De melhoria Do herói Cada coisa Que você for Colocar Aqui tem um bônus Que você vai Tá Colocando Vai Tá Ganhando Então É bem Mais completo Esse jogo Tá bem Completinho Você pode Servir As pessoas Aqui Que você vai Ganhar Mais afinidade Tem A música Você pode Trocar Você ganha Também Afinidade Ganha Os pontos Os bônus São muitos bônus Que você vai Ganhando Aí Cara Eu não tenho Conhecimento Total Do jogo Porque Começou Agora Né E temos Também É A loja Né Como sempre Tem loja Nos jogos Tem como Comprar Pacote Você ganha Alguns Bônus Aqui É Aqui Tá falando Que é Ó 14,90 Bem caro Também Né Como todo jogo Caro Tem Alguns Alguns Deixa eu Ver Aqui Loja Loja De moeda Por exemplo Loja da moeda Você ganha Algumas moedas Grátis Às vezes Tá Prata Ouro Você pode Comprar Colocar Aqui Por Cavaleiros Personagens Né Guerreiro Heróis Tem Tem sorteio De equipamentos Aí Você pode Sortear Por Moedas Tá Vendo Ou A chave Se tiver A chavinha Aqui Adquirida Né Tem Os tipos De equipamentos Mais raros Enfim É Bem Completo Bem Parece ser Bem Irado O jogo Vai ficar Bom O gráfico É Top É Muito Segue Muito Bem O Anime Tem Eventos Tá Já Tá Tendo Eventos Pra Fazer Aqui Eu Já Fiz Aqui Algumas Batalhas Por Sinal Tem Eventos Crescimento Eventos Diferenciados Aqui São Três Dias Então É Ganhar Bônus Pode De Fazer Não Vamos Lá Deixa Ver O que Mais Tem Aqui Sim Tem O Menu Aqui Você Pode Ver Repetir A História Tem Um Armazenamento De Itens Que Eles Vão Te Explicar O Jogo Vai Explicar Isso Pra Vocês Onde Fiquem Os Itens Guardados Que Eu Acabei De Cozinhar Por Exemplo Vai Vem Pra Cá Saber Mais Ou Menos Isso Que Você Tem Como Se Inventário Tem Como Repetir A História Enfim Tem Informações Aqui Na Informações De Jogador Tens Que Restral Dados Transferência De Dados Dados De Sincronização Se Você Já Começou Jogo Em Lugar No Emulador Por Exemplo É Só Você Lá Onde Começou Clicar Em Transferência De Dados Vai Te Dar Um Código E A Senha Fazer Isso Criar Uma Senha E Um Código Aí Você Vai Vim Sincronizar Dados Colocar O Código Que A Senha Que Você Vai Conseguir Sincronizando Os Dois Apareles Tá Amigos Como Sempre Até Agora Não Vi Arena Direito A Não Deu Negócio Arena Jogo É Novo É Tem Aqui Decorações Resgatar Cozinhar Tem Um Mundo Lá Como Mostrei De Vocês A Loja As Missões É Tem Que Capítulo 1 É O Que Eu Estou Fazendo Também Já Fiz Várias Missões Do Capítulo 1 A Virtude Concluído Então Já Fiz Aqui Várias Missões Capítulo 1 Para Chegar Até Onde Cheguei Para Desbloquear Quase Tudo E Andamento Aqui Estou Fazendo Virtude Aqui Beleza Estou No Capítulo Comecei Também Já Vai Começando E Tem Para Fazer Também Então As Missões Também Vai Ter Várias Missões Tem Muita Missão Aqui Tem Muita Coisa No Jogo Ainda Que Eu Vou Estar Vendo Tem As Tarefas Que Tem Que Fazer Que São Tipo Missões Secundárias Tá Tarefa De Use Equipamento Enfim E Tem As Conquistas Também Que Você Vai Ganhando Né Claro Medalhinha Que Essa Medalhinha Vai Enchendo Aqui Você Pega Recompensa De Diamante Maravilha Agora Mais 10 Chegar 200 Eu Vou Ganhar Mais 10 Diamantes Né Tem Mais Conquista Aqui Até Conquista Tem Vários Tipos De Conquista De Aventura Ficar De Olho Sempre Fazendo Chegando Mais Mais Coisinhas Aí Mais Mais Itens Prêmios Aqui Mostra As Tarefas Que Pelo Enquanto Não Achei Nenhuma Tarefa Que Tenha Tempo Essa Aqui A Tarefa Principal Episódio Nove Aí Vem As Secundárias E É Dos Heróis Aqui Show Né Agora Deixa eu Mostrar O Mundo De Novo Enfim Aí Tem Aqui Já Tem Mas Morra Para Você Ir Para Ganhar Itens Tá Vendo É Outras Mamos Que Vila Então Quanto Mais Missões No navio Se Fizer Mais Amizade Vai Ter Com Os Moradores E Você Vai Poder Desbloquear Os Outros Masmorros Né Tem Várias Aqui Ó Isso Aqui Isso Aqui Nem Sei O que É É Primeira Vila Você Começa Então Tem Muita Coisa Não Você Pode Deixa Ver Aqui Esse Aqui É Onde Mostra Os Prêmios Tá Ó Você Pode Estar Obtendo Vou Ir Na Batalha Zinho Aqui Fazer Mais Uma Missão Aqui Rapidinho Pra Vocês Verem Aí Você Vai Ter Que A Equipe Você Escolher E Você Pode Escolher Um De Algum Outro Cara Que Já Tá No Jogo Também Tem Mesmo Que Eu Acho Melhor Deixa Só Fazer Aqui Subscrição Ver Se Eu Consigo Trocar Remover Aqui Ok Escolher Essa Aqui Pra Ver Se Vai Tá Pra Ir Subscrição Dá Então É Assim Faço Como Amizade Tá Vendo Posso Colocar Ali Isso Aí Começar Aí O Seguinte Como Toda História Toda Missão Vai Sua História É Legal Pra Quem Não Assiste O Anime É Bom É Bom Você Ver Vai Compreender Bastante Coisa Do Jogo Também Tá Ó Como Antes De Uma Batalha Difícil Para Obter Vários Buffs Que É Aquele Esquema De Cozinhar E Você Obter Mais Mais Bônus Para Seus Ataques Tudo Mais Aí Tem Aqui Automático Aqueles Esquema De Todos Os Jogos É Quando Tem Essas Cartinhas Aqui Que Cada Um Vai Dar Um Ataque Tá Você Pode Dar Até Três Ataques Com Um Personagem Na Rodada Mas Só Com Um Por Exemplo Aqui Tem As Cartas De Ataque De Ataque Que São As Habilidades Dos Heróis Que Duas Duas Luzinhas Aqui Do Meliodas Quando Acender Tudo Ele Dá O Ataque Especial De Aí Ó Eu Fazendo Esse Movimento Eu Bloqueio Um Ataque Meu Tá Eu Posso Resetar Também Resetei Voltou Normal Eu Vou Dar Um Ataque Com Cada Um Para Vocês Verem Ataque Com Meliodas Eu De Um Ataque Com Esqueci O Nome Dela Que A Gigante E Com King Só Para Você Dar Uma Olhada Vocês Podem Escolher Cada Um Atacar Um Enfim Atacou Venceu Que São Fracos Melhor Tá Forte Atacou O Gigantão E O Legal É Isso Aqui Os Efeitos São Muito São Muito Bons Cara Os Ataques São Legal E O Tamanho Dos Personagens Não Diferencia Muito Não Não É Que Entendeu Não Vai Ficar Com Tamanho Dos Personagens Normais A Não Ser Que Pegue Outro Personagem Aí E No Desenho Ela Fica Também Tamanho Menor Né Numa Parte Do Desenho Deveria Um Feitiço Mas Aqui Gostei Disso Também Que Deu Bem Ênfase Na Raça Ficou Grande Pra Caramba O Jogador Recebeu Um Negócio Lá Que Usei O Personagen Dele Enfim Passei A Fase Beleza Aí Você Pode Dois Ataques Com Meu Personagem Tem Ataque De Defesa Ataque De Defesa Não Tem A Carta De Defesa Tem A Carta De Buff Tem A Carta De Mais Tarde Eu Avali Esse Jogo Tá Muito Bom Cara Vale A Pena Você Baixar E Jogar Porque Realmente O Joguinho Tá Top Demais Deixa Eu É O Nosso Principal Então Aqui São As Habilidades Do Meliodas Tá Aqui Embaixo Ele Tem Aqui Três Habilidades É Tem O Ataque Triplo Que É Essa Primeira Habilidade Aqui Tem O Ataque Triplo Carregado Causa Dano De Fogo E O Ataque Triplo É No Caso Mais Carregado Que A Partezinha De O Então Cada vez Você Carrega Uma Carta Ela Vai Transformar Aqui De Bronze Pra Prata De Prata Pra Ouro Só Que Pra Você Transformar De Prata Pra Ouro Tem Que Ter Duas De Prata Pra Transformar Pra Ouro Então Realmente Você Vai Conseguir Fazer Isso Em Batalhas Contra Chefe Vai Ser O Jogo Vai Te Ensinar A Fazer Isso Direitinho Tem Essa Habilidade Tem A Outra Habilidade Que Efeito Do Jogo E Habilidades E Habilidade Suprema Dele Que É O Espírito Maligno Causador De Dano Que Quando Tiver Aquelas Bolinhas Cheias Ele Dá O Especial Dele Você Pode Também Se Eu Não Me Engano Aqui Deixa Eu Envoluir Não Nem Evolui Não Você Pode Você Pode Aumento Fazer A Melhoria Acho Que Das Habilidades Acho Que Enfim Ainda Aqui Movimento Definitivo Na Você Pode Somente Subir De Level As As Os Ataques Finais Tá Meliodas Aqui Do Iceberg Assassino Que É De Outro Jogador Outro Herói Meliodas Tá No Level 3 Enfim Eu Aconselho O Seguinte Chega Primeiro Nos Levels Mais Altos De Contra Depois Você Evolui Se Os Jogadores Direitinho Conheça Bastante O Jogo Primeiro Depois Você Começar A Mexer Com Essa Parte De Evoluir De Coisa Porque Às Vezes Você Vai Evoluir Personagem Que Não Vale A Pena Tá Esse Ezinho Que Estão Vendo De Equipado Tem Um Negócio Que Não Desbloqueie Não Desbloqueie Ainda E É Por Que Estou Falando Para Vocês Pegarem Nível De Contra Primeiro Eu Aumentei O Nível Que Vai Dar Mais Menor Explicação Zinha Para Vocês Verem Ó Essa Parte Aqui Só Vai Ser Desbloqueada Quando O Jogador Estiver No Nível 10 De Contra Enfim Pessoal Fala Para Vocês Chegar Num Nível Bom Primeiro Para Depois Poder Tá Mexendo Nessa Parte De Evolução De Equipamento De Habilidade Enfim Tá Chegue No Nível Bom De Contra Desabilita Tudo Primeiro Desbloqueia Tudo Do Jogo Que Você Posso Estar Mexendo Pra Você Poder Ter Uma Ideia Melhor Do Jogo Como Funciona É Questão De Batalha Tudo Mais Tá É Uma Batalha Aqui Deixa Ver Se Vai Direto Para Campo De Batalha Ah Não É Mas Especial Equipamento A Tá Vendo Evento Acessível 2 Mas Especial Que É O Forte Sobres Que Aquele Forte Que Eu Abri Ali Equipamento Escolho O Tipo De Equipamento Que Eu Quero É Só Isso Acho Que Não Vai Para Outro Lugar Não Tem Que Clicar Em Cima Do Equipamento Zinho Aí Vai Para Uma Parte Batalha Tem Vários Levels Aqui Tá Vendo Só Que Tem A Principal Missão Grátis Tem Essas Missões Grátis Aqui Que É Fácil Para Fazer Enfrentar Esse Cara Aqui E Eventos Então Vou Enfrentar Esse Cara Aqui Só Para Ver Como É A Missão Zinha Vamos Começar Aqui Não Vou Pegar Ninguém Não Prestado Tem Os Caras Que Já Fizeram Rehaul Para Pegar O Meliodas SSR Né Cara Os Caras Que Gostam Fazer Isso Aí Eu Gosto De Começar O Jogo Do Jeito Que Vai Foi Vambora Não Gosto De Fazendo Rehaul Não Enfim É Só Fazer Essa Última Batalha Tem Que Enfrentar O Cara Para Ganhar A Parada Vou Mostrar Mais Ou Como Funciona Também A Parte De De Fusão De Carta Você Pode Fundir A Carta Puxando Ela Para Cá Ela No Meio Você Pode Também Fundir Ela Escolhendo Outra Carta Só Fazer Um Ataque Aqui Vocês Verem A Carta De Um Ataque Mais Forte Que A Carta De Dano Quando A Carta É De Buff Na Verdade Buff Ela Tem Um Sinal De Caveira Aqui Por Exemplo Temos Duas Cartas Iguais Aqui Que É Essa Do Meliodas Que É A Confeição Completa Completa Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Dar Um Ataque Aqui Com O King Escolhi Essa Carta E Ataque Com Meliodas Olha Como As Duas Vão Se Fundir Fundir Eu Não Precisei Usar Nenhum Slot De Ataque Eu Vou Dar Aqui Ataque Com Meliodas De Novo Ataquei Matei Ele Está Forte Também Ele É Um Grau Bom Caramba Meliodas Tem Tem Esse Cara Para Enfrentar Tem Que Vencer Esse Carinha Aqui Atacou Meliodas Ele Deu Ataque Dele A Abilidade Que Irado De Outra Ataque Esse Agora Vou Enfrentar Ele É Os Caras Que Falta Se Tiver Um Cabecinha De Armadura Aqui Geralmente É Só Um Tanto De Guerreiro Que Tem Enfim Agora É Selecionar Um Debuff Da Gigante Aqui Para Acumular Ataque Dela Vou Dar O Meu Copio Do Meliodas E Vou Dar O Debuff De Novo Aqui Isso Aí Beleza Duas Vezes O Debuff Dela Para Adminuir Estatística Usei A Conteção Do Cois Deu Ataco Direto Beleza Agora Ele Vai Atacar E Ela Tá Carregada Tá Ó Tacou Ele Vai Três Selecionou Os Três Ataques Foi Só Dele Quanto Mais Rápido Mais O Carinha Ataca Mais Rápido Vai Encher O Especial Ó Eles Aqui Acumular Várias Cartas Vocês Viram Né Eu Vou Dar O Especial Dela Beleza Vou Dar Um Debuff Aqui Com Ela De Novo Um Ataque Com Ela E Vou Dar Um Ataque Com O King Deixar Uma Meliodas Parada Tem a cena Pode Cortar Também Olha Que Irado Está Muito Tossa Pena Que A tela Ela É Em Pé Ela Não É Deitada Né Cara Deu Um Ataque Com De novo Matei O Chefão Fica Só Aquele Fraquinho E Morre Agora Isso É Missão Comprida Né Missão Comprida Vou Ganhar O Bônus O Passou No Rank 6 Quase No Rank 10 Subida De Rank Beleza Aí Show Fechou Ganhei Lá A Missão Fique De Olhe Nessas Dicas Aqui Galera Que Às Vezes Vocês Ficam Viajando A Gente Dá Uma Viajada No Jogo Nem Olha As Dicas Que Dão Aqui Mas São Dicas Importantes Tá Que Às Vezes Faz A Diferença Numa Batalha Enfim Cansei O Rank Aqui Vai Aumentar Meu Nível Total Coisa Que Já Ganhei De Novo Foi Concluída Posso Fazer De Novo Se Eu Quiser Posso Fazer De Novo Gratuito Aqui São Três Vezes Concluir Fase Grátis Até Cinco Vez Posso Concluir A Fase Grátis Show De Bola Enfim Então Vou Deixar Ficar Por Aqui Voltou Até Na Vila Inicial Se Você Gostou Quer Ver Mais Coisa Esse Jogo Vai Ver Com Certeza Vou Jogar Mais Jogo Gostei Dele E Eu Vou Postar Vou Ver O Eu Posso Fazer Com Ele Se Tiver Alguma Dúvida Ah Queria Saber Sobre Isso Sobre Aqui Sobre Aqui Já Vai Postando Nos Comentários Que Eu Vou Já Formando Conteúdo Para Vocês Tá É Porque Também Eu Não conheço Quase Nada Do Jogo E Eu Vou Me Especializar Um Pouco Mais Nesse Jogo Que Também É Isso Aí Enfim Então Já Vai Deixando Seu Like Se Inscreva No Canal Não Se Esqueça De Compartilhar O Vídeo Com Se Amigos E Também Deixar Suas Duvidas Do Jogo Nos Comentários Para Eu Poder Já Também Construir Um Conteúdo Para Você Beleza Eu Tamo Junto É Nóis É Crox Games Ralf Nós Os �� T T T T T T .